Bom dia a todos. Da início é a nossa oitava reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto hábito a deliberar. Temos a ata da sétima reunião pública para aprovação. Dado dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da sétima reunião. Solicito o secretário que anuncie aí a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Eu inicialmente informo que os itens 10, 20, 21, 22 e 23 foram retirados de pauta. Informo também que o item 24 será deliberado apenas no final desta reunião. E a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 5, e na sequência os itens 9, 12, 14, 19 e 25. De forma que passa a chamar o item 1, processo 48.500, 31, 38, 2013 e 89. Impugnação ao editar do leilão número 2, de 2014, para outorga da concessão da OHE Três Irmãos, mediante a contratação do serviço de geração de energia pelo menor custo de geração dos ativos de geração, proposto sob o regime de alocação de cotas de sua garantia física de energia e de potência, conforme o artigo 8º da Lei nº 12.783, de 2013. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Em 25 de fevereiro de 2014, na sexta reunião pública ordinária, este colegiado decidiu por unanimidade aprovar o edital de leilão número 2, de 2014, para outorga da concessão da usina hidrelétrica de Três Irmãos, mediante a contratação de serviço de geração de energia elétrica pelo menor custo de gestão dos ativos de geração, GAG, proposto sob o regime de alocação de cotas de sua garantia física de energia e de potência, conforme discrimina o artigo 8º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Registre, senhores diretores, que este será o primeiro leilão sobre a EDI da Lei nº 12.783, de 2013. Diante da deliberação, o aviso de convocação de leilão nº 2, de 2014, foi publicado em 26 de fevereiro de 2014, fixando a realização do certame, sexta-feira próxima, 28 de março, no recinto da BMF Bovespa, em São Paulo. Em 28 de fevereiro, senhores diretores, a CESP, a Companhia Energética de São Paulo, protocolizou impugnação administrativa ao edital do leilão nº 2, de 2014. A empresa apontou a existência de vícios no edital. Alegou que o objeto da licitação não contempla todas as instalações vinculadas à concessão da usina, pois exclui as eclusas, o canal de Pereira Barreto, bem como outros bens informados no data-room do leilão pela ANEL. E por meio da nota técnica nº 6, de 13 de março, a Comissão Especial de Licitação, a CEL da ANEL, analisou tecnicamente a impugnação apresentada pela CESP ao relatório. A procuradoria analisou a minuta do edital por meio dos pareceres 66 de 2014, 67 de 2014, 395 de 2013 e 579 de 2013. Não foi uma análise dessa impugnação em particular, mas toda a matéria que foi veiculada na impugnação já havia sido debatida na audiência pública, por isso a procuradoria opina pelo indeferimento da impugnação ao edital do leilão nº 2, de 2014. Então, senhores diretores, trata-se da análise da impugnação administrativa impetrada pela CESP. A impugnante alegou que o edital e seus anexos, incluindo a minuta de contrato de concessão, conteriam vícios insanáveis que impossibilitariam a participação dos interessados no certame de maneira transparente, simétrica e isonômica. E assim requeriu a concessão de efeito suspensivo do leilão, que está marcado para sexta-feira próxima, dia 28 de março, até o ulterior julgamento da impugnação, que ora se faz nesse colegiado no âmbito da ANEL. A inclusão no objeto do edital do leilão nº 2 e no respectivo contrato de concessão, da ECLUSA e do canal de Pereira Barreto. Acesse e pleiteia a revisão do custo das tarifas para contemplar os custos ambientais de reabilitação da unidade geradora 05 e de OIM da ECLUSA e de operação e manutenção tanto da ECLUSA quanto do canal de Pereira Barreto. A previsão dos custos prudentes, a substituição do termo operação assistida por acordo técnico operacional e a inclusão no rol de obrigações do futuro concessionário, do dever de requerer no prazo de 60 dias da assinatura do contrato de concessão, a substituição processual em todos os processos judiciais e administrativos em que figura o nome da SESP vinculado à concessão de três irmãos. Sobre a tempestividade, senhores diretores, o documento, na medida que foi protocolado no prazo e observando as condições do parágrafo 1º do artigo 41 da lei 8666, entende-se que a impugnação é tempestiva. E sobre o mérito, sobressai que as minutas do edital e do contrato de concessão foram submetidas ao escrutínio da sociedade no âmbito da audiência pública que esta agência promoveu de nº 1 de 2014, oportunidade na qual foram apresentadas diversas contribuições para aperfeiçoamento dos documentos. Destaca, senhores diretores, que todos os pontos questionados pela SESP em sua impugnação foram, por ela, também levantados no âmbito da audiência pública. Então, não identificamos novidade nessa impugnação que não fosse tratada na audiência pública. E, portanto, analisados e rebatidos pela Comissão de Licitação da ANEL pela nota técnica nº 5 de fevereiro de 2014 e por essa diretoria colegiada quando da aprovação do edital. Nada obstante, a SESP apresentou agora, sob a forma de impugnação administrativa, as mesmas questões, qualificando-as como vícios insanáveis. Passa-se, então, a análise ao exame por tópico de cada um dos pedidos. Então, primeiro, sobre a suspensão do leilão até o julgamento da impugnação. Considerar que este julgamento é realizado com antecedência de 10 dias em relação à data prevista para a realização do leilão nº 2 de 2014, o que estamos fazendo nesse momento, encontra-se prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado pela impugnante. Sobre a ampliação do objeto do edital. Observa-se que, nos termos do parágrafo 2º do art. 3A da Lei nº 9.427,96, compete a ANEL, mediante delegação do Poder Concedente, a operacionalização dos procedimentos licitatórios destinados à contratação de concessionários de serviço público para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e para outorga de concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos. Por meio da Portaria 214, de 2013, o Ministério de Minas e Energia delegou competência à ANEL para observadas diretrizes gerais fixadas pela Portaria 123, de 2013, também do MME, promover a licitação de outorga de concessão de usina hidrelétrica e, consequente, alocação de cotas de garantia física e de potência. Indicou como objeto um único lote, composto da concessão da UHE Três Irmãos, localizada no Rio Tietê, no município de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, com capacidade instalada de 807,5 MW e garantia física de 217,5 MW médios. Por intermédio do ofício 93, de 30 de setembro de 2013, a Comissão de Licitação solicitou ao Ministério de Minas e Energia esclarecimentos quanto ao objeto da licitação da UHE Três Irmãos, notadamente em relação às eclusas e ao canal Pereira Barreto. Em resposta, pelo ofício nº 1, de 2013, de 3 de outubro, o Ministério informou que, por considerar que a Lei nº 12.783, de 2013, se referia às instalações inerentes à prestação de serviços de geração de energia elétrica, a portaria do Ministério de 214 estabeleceu no seu partido primeiro que o objeto da licitação é a UHE Três Irmãos, portanto, sem inclusão das eclusas e do canal. Consoante, apontado pela Procuradoria-Geral do Anel, no parecer 67, de 26 de fevereiro de 2014, que analisou e recomendou a aprovação do edital de leilão, não caberia a Anel questionar as diretrizes emanadas do poder concedente. Nada obstante, a CESP alegou a existência de vícios no edital do leilão nº 2, de 2014, haja vista seu objeto não contemplar a Ecusa e o canal. Senhores diretores, observa-se que a CESP não se preocupou em também indicar quais seriam os suspostos outros bens informados no Data Room, que alegadamente deixariam de integrar o objeto à licitação e também não citou sequer, mencionou qual seria a vinculação destes outros bens ao serviço de geração de energia elétrica a ser licitado. Dessa maneira, não há como analisar a impugnação nesse ponto por ausência de argumentos. Quanto à suposta necessidade de inclusão das eclusas e do canal de Pereira Barreto no leilão, deve-se apresentar, para esclarecer os fatos, breve retrospectiva histórica sobre tais infraestruturas. Então, senhores diretores, por meio de um ato de 76, que foi o decreto 77865, foi otorgada à CESP a concessão para aproveitamento da energia hidráulica do trecho do rio Tietê, denominado Rui Barbosa, atual UHE Nova Havaia Andava, no estado de São Paulo, e dadas outras providências. Dentre as outras medidas autorizadas nesse decreto, encontrava-se a construção de barragem, só a barragem de terra, sem motorização, sem usina, em Três Irmãos. E nessa barragem, ela seria provida de eclusas e do canal de interligação entre o reservatório de Três Irmãos e de Ilha Solteira, que é o chamado Canal Pereira Barreto. Então, em 76, tem um decreto que autoriza uma barragem de Três Irmãos, o canal e a eclusa. Verifica-se-se, assim que, dentre essas, o decreto 77865-76 não tratou da exploração de energia elétrica do potencial de Três Irmãos, mas sim da implantação da hidrovia Tietê-Paraná, cuja administração atualmente é de responsabilidade do Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo. Nós temos o rio Paraná, que, pelo fato de ter uma usina hidrelétrica que bloqueia a navegação no rio, foi feito esse canal pelo rio Tietê, que viabilizou a navegação no rio Paraná, por meio da eclusagem na usina de Três Irmãos. Com efeito, mediante a construção da barragem sem usina e das respectivas eclusas, o objetivo do decreto, como consta, e aqui é um documento importante que a gente ressalta na instrução do processo, a exposição de motivos do decreto, ou seja, a exposição de motivos nº 175, de 1976, que fundamentou o decreto 77865. Então, resta cristalino da exposição de motivos, que o objetivo do decreto foi possibilitar a navegação no rio Tietê até sua foz com o rio Paraná. O decreto, ainda de 1976, tratou de autorizar a construção do canal de interligação entre os reservatórios de Três Irmãos e Ilhas Solteiras, Três Irmãos até então só uma barragem, o que possibilitaria não apenas o aproveitamento do potencial hidrelétrico da barragem de Três Irmãos, na queda equivalente na OHL Solteira, que já era existente, mas também a navegação na hidrovia Tietê-Paraná, sem a necessidade de implantação da eclusa na OHL Solteira. Verifica-se assim que o canal Pereira Barreto foi concebido preponderantemente para a navegação na hidrovia Tietê-Paraná. E somente em 1981, pelo decreto 86597, foi otorgada a CESP a concessão para o aproveitamento da OHL Solteira Três Irmãos. Com a motorização, então já se tinha barragem, e foi então autorizada a motorização da OHL Solteira Três Irmãos. E com a motorização da OHL Solteira Três Irmãos, o canal Pereira Barreto viu sua utilidade energética para todos os efeitos práticos, reduzida a oferta de uma flexibilidade operacional do Sistema Interligado Nacional. E aqui eu explico. Nós temos a usina de Três Irmãos e a usina de Ilha Solteira. A usina de Ilha Solteira já era uma usina motorizada, Três Irmãos então só uma barragem. Com o canal de Pereira Barreto, essa água retornava para o reservatório de Ilha Solteira, o que dava a ela um ganho no potencial energético. Quando resolveu, sim, em 1981, motorizar o eixo, a barragem de Três Irmãos, então esse ganho energético não existe mais, porque o potencial que estava em Ilha Solteira, então passou, essa energia passou a ser gerada em Três Irmãos. E a funcionalidade do canal, hoje, é meramente uma flexibilidade operacional das duas usinas. Então, mediante o decreto 86597, foi otorgado a CESP a concessão para o aproveitamento de Três Irmãos. Verifica-se pelo histórico apresentado que tanto a Eclusa quanto o canal de Pereira Barreto, preponderantemente relacionados à navegação, não caracterizam bens vinculados à concessão de serviço de geração de energia elétrica da OGE Três Irmãos. Tanto que a construção de trais infraestruturas foram autorizadas cinco anos, cinco meses e um dia antes da concessão da OGE Três Irmãos. Nota-se, senhores diretores, que a impugnante pretendeu justificar a inclusão de tais infraestruturas no leilão, afirmou que tanto as reclusas quanto o canal estão preponderantemente vinculados à geração de energia elétrica, registra-se, todavia, que a impugnante novamente não procurou indicar qual seria o vínculo entre as instalações e o serviço de geração de energia elétrica na OGE Três Irmãos. Nos termos do artigo 44, combinado com o artigo 63, ambos do decreto 41019, de 57, os bens vinculados ao serviço de geração de energia elétrica são aqueles utilizados direta ou indiretamente, de modo exclusivo e permanente na produção de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Assim, indaga-se qual a função da eclusa e do canal de Pereira Barreto. Tais infraestruturas se destinam a viabilizar a navegação na hidrovia Tietê Paraná, ou a gerar energia elétrica na OGE Três Irmãos. Esclarece-se que as reclusas se destinam apenas a propiciar a navegabilidade na hidrovia Tietê Paraná, viabilizando, pois, a prestação do serviço de transporte aquaviário e não de geração de energia elétrica. Registra-se que, conforme informações apresentadas pela SESP, as reclusas possuem sala de comando própria que permite o controle remoto da reclusagem e oferecem completo acesso visual aos operadores, se submetem ao monitoramento e à fiscalização do Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, órgão gestor da hidrovia Tietê, nos termos da portaria ST18 de 99 do Governo do Estado de São Paulo, e se submetem à manutenção bianual, normalmente em janeiro, quando são suspensas as reclusagens sem prejuízo à interrupção dos serviços de energia elétrica. Da mesma maneira, o canal Pereira Barreto, que se destina à finalidade preponderante de possibilitar a navegabilidade na hidrovia Tietê Paraná, apenas permite alguma flexibilidade operacional ao Sistema Interligado Nacional, não sendo, pois, essencial e imprescindível ao serviço de geração de energia elétrica. Assim, ao contrário do que alegado pela impugnante, não há como associar as reclusas e o canal à concessão de geração de energia elétrica da OHE Três Irmãos, haja vista que, atualmente, não contribuem, as reclusas nunca contribuíram, para o serviço de geração de energia elétrica naquela usina. Não há, portanto, sentido prático em tais infraestruturas, e, então, integrarem o edital de leilão nº 2, 2014. Deve-se considerar, ainda, que cada um desses empreendimentos, senhores diretores, ao HE Três Irmãos, às reclusas e o canal, por oferecer ou viabilizar serviços distintos, geração e navegação, deve apresentar viabilidade econômica própria, autônoma, de maneira a evitar, ainda que indiretamente, a criação ou a imposição de subsídios cruzados, a serem suportados ou custeados por consumidores de segmentos distintos. Com efeito, os consumidores do serviço de geração de energia elétrica não devem subsidiar os consumidores do serviço de transporte aquaviário, e vice-versa. Como o edital de leilão nº 2, 2014, se destina à outorga de concessão do serviço de geração de energia elétrica sob o regime de alocação de cotas de garantia física, conselhante o artigo 8º da Lei nº 12.783 e da Portaria nº 214, de 2013, do Ministério de Minas e Energia, não se pode nele incluir ou prover o custeio de serviço alheio ao seu objeto. Então, aqui seriam as principais razões pelo fato do canal e da eclusa não fazerem parte do objeto do leilão e poder se caminhar com o leilão de forma dissociada da geração da usina, que tem um fim energético, com a operação do canal e da eclusa, que tem um fim de transporte aquaviário. Sobre a revisão dos custos a tarifas para contemplar os custos ambientais de reabilitação da unidade 5 e OIM das eclusas, temos que a cobertura tarifária encontra-se prévia, obviamente, fixada no instrumento convocatório. Com efeito, conforme a Portaria nº 123, o edital nº 2 fixa a cobertura tarifária a ser paga ao vencedor do certame e, nesse sentido, destacam-se os seguintes itens. Então, está se colocando da receita anual da RAG, que é pela prestação de serviço de geração, a concessionária será remunerada por meio da receita anual de geração, expressa em reais por ano, composta da RAG resultante do certame. Nós temos a questão dos critérios para a elaboração da proposta, onde a propomente se deverá apresentar a proposta financeira de custo de geração de ativos, RAG menor ou igual a RAG teto, que foi fixado em 31.623.000, a preços de janeiro de 2014. E a SESC questionou ainda a previsão constante do item 4.5 do edital, que tem a seguinte redação, para os investimentos não relacionados ao custo de gestão dos ativos do objeto do leilão, haverá, conforme regulamento a ser ditado pela NEO, previsão de cobertura tarifária nos termos do parágrafo 6 do artigo 1º da Lei nº 12.783. Sobressai que, consoante o parágrafo 6 do artigo 1º da Lei nº 12.783, aplicável ao caso por força do parágrafo 3º do artigo 8º da mesma lei, caberá neodisciplinar a realização de investimentos que serão considerados na tarifa, com vistas a manter a qualidade e a continuidade da prestação dos serviços pelas usinas hidrelétricas, conforme regulamento do poder concedente. Registra-se que não será licitada a ampliação da usina, e também não o será a realização de investimentos para assegurar a qualidade e a continuidade da prestação do serviço de geração de energia elétrica. Assim, não há necessidade de prévia disciplina da realização de novos investimentos, pois encontra-se já assegurado ao novo concessionário a percepção da correspondente cobertura tarifária. Com efeito, a minuta do contrato de concessão anexa ao edital expressamente reconhece o direito do novo concessionário à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo, para tanto, previstas cláusulas não apenas de reajuste, mas também de revisão periódica extraordinária da RAG. Percebe-se, pois, que a SESP pretende, na realidade, questionar não o edital do leilão, mas sim o novo regime introduzido pela Lei nº 12.783, de 2013, que expressamente prevê a paulatina incorporação nas tarifas dos novos e eventuais investimentos realizados para ampliação da usina ou manutenção da qualidade e da continuidade da prestação do serviço de geração de energia elétrica. Nessa linha de raciocínio, tem-se, portanto, como insubsistente a impugnação ao item 2.1.1 do edital do leilão nº 2.2014. Entende-se que as informações disponíveis são suficientes para a formulação das propostas dos participantes do certame. O edital é claro ao fixar que o objeto do leilão é o torga da operação e da manutenção da usina de três irmãos. As informações necessárias à apuração dos custos ambientais existentes foram disponibilizadas aos interessados no data 1 do leilão e não há que se cogitar de custos de operação e manutenção da Ecluse e do canal de Pereira Barreto, pois essas infraestruturas não integram o objeto do edital. Registre-se que os denominados custos ambientais foram objeto de contribuição em análise do nome da audiência pública nº 1.2014, expressamente tratado no voto condutor da aprovação do edital de leilão, não havendo razões que determinem a alteração do entendimento fixado pelo colegiado na ocasião. E quanto ao reparo na unidade geração 05, relembra-se que foi editada a resolução autorizativa 4.558, de 25 de fevereiro de 2014, para autorizar a SESP a contratar os serviços e equipamentos necessários à sua recuperação e estabelecer os procedimentos para a validação e o ressarcimento do respectivo custo, fato ignorado pela impugnante. A impugnação apresentada ao item 1.21 do edital nº 2 também não merece acolhimento, pois o impugnante solicitou a previsão de custos de OIM de infraestrutura, ou seja, a Eclusa e o Canal Pereira Barreto, que, como já demonstrado, não fazem parte do processo. E sobre a previsão dos custos prudentes, senhor diretores, consta na impugnação a alegação de que a cobertura tarifária e os custos prudentes devem estar previamente dispostos no instrumento convocatório. Com o pretenso suporte na contribuição apresentada pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda na audiência pública 1.2004, a CESP sustentou que afronta ao princípio da transparência e publicidade dos dados e informações, carreando vantagens competitivas, não tendo referido certame e isonomia entre os participantes. Entende-se que tal alegação e o pedido a ela associado foram analisados no tópico anterior e, por essas razões apresentadas, deve-se indeferir o pedido. E no que diz respeito à substituição do termo Operação Assistida por Acordo Técnico Operacional, no que se refere à impugnação do item 2.16.7, destaca-se que, nos termos do artigo 9º da Lei nº 12.783, de 2013, não apenas o antigo titular da concessão, bem como qualquer órgão ou entidade da administração pública federal, poderá encontrar-se temporariamente designado como responsável pela prestação do serviço de geração da UGET Três Irmãos. Nessa hipótese, seja quem for o prestador temporário de serviços, ele será responsável pelos serviços e pelos bens da usina, submetendo-se logo à operação assistida. Não há, destarte, necessidade de revisão do edital, tampouco da minuta do contrato de concessão anexa. Acresce-se que a regra de transição foi objeto de análise da Procuradoria da ANEL, no parecer 67 de 2014, da qual a Procuradoria entende que ela pode ser aplicada e tem legalidade. Verifica-se, pois, que a regra de transição é matéria de conveniência da administração. Por considerar que a impugnante não apontou qualquer óbito jurídico na sua adoção, deve-se também deferir o pedido. No que diz respeito à obrigação do futuro concessionário de requerer a substituição processual, conforme observado pela Comissão de Licitação na nota técnica nº 6, a CESP repetiu na impugnação Ipsilitris a sugestão apresentada na audiência pública nº 1, 2014, na oportunidade que se apreciava o edital. Então, ela apresentou a sugestão de se incluir, dentre as obrigações do novo concessionário, a de que deverá requerer a substituição processual de todos os processos judiciais e administrativos em nome da CESP vinculados à concessão de três irmãos no prazo de 60 dias, a partir da assinatura do contrato de concessão, para que, a partir da concessão, seja a única responsável pela condução desses processos, bem como sejam assumidos os seus custos. A impugnante não cuidou, todavia, de acrescentar qualquer novo elemento à justificativa do pedido. Destaca-se que a contribuição não foi aproveitada. O consulante consta do relatório de análise de contribuições referente à audiência pública 1, 2014, por entender que não cabe estabelecer cláusula genérica que abarque no edital a transferência ou não de todos os processos administrativos ou judiciais para o vencedor da licitação. Tal análise, se couber, deverá ser feita caso a caso, a depender das especificidades de cada matéria, ora, em tramitação nas esferas administrativa e judicial. Dessa maneira, haja vista que a impugnante não apontou qualquer ópice à restrição jurídica quanto à necessidade da análise cuidadosa dos processos administrativos e judiciais em curso, também indefere-se o pedido. Com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48.500.00.31.38.2013, dígito 89, voto por conhecer da impugnação administrativa apresentada pela SESP e, no mérito, negar-lhe provimento para manter na íntegra o edital de leilão nº 2-2014 para outorga da concessão da UGA e Três Irmãos, em regime de alocação de cotas de sua garantia física, de energia e de potência e seus respectivos anexos. É o voto. Em discussão? André, eu acho que é importante a gente ressaltar que, além de ser a primeira que está se fazendo esses moldes das usinas que não foram renovadas à concessão, o local que está sendo feito e os moldes. Nós estamos fazendo mesmo os moldes da transmissão ao vivo. Eu acho que isso dá uma publicidade e uma transparência muito forte para o processo. Eu acho que está muito bem colocado no seu voto o motivo da não impugnação. Eu acho que ficou muito claro que o Ministério, o governo, deseja com essa licitação e qual é o objeto real do processo. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O proclama que a editoria decidiu por conhecer da impugnação administrativa apresentada pela SESP e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra o edital do leilão 02-2014 para outorga da concessão da usina hidrelétrica UHE-3 Irmãos em regime de alocação de cotas de sua garantia física, de energia e de potência e seus respectivos anexos. Próximo. Obrigado. Obrigado.